Estamos aqui na sede da SUFRAMA, onde daqui a pouquinho vai haver um evento organizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Um dos convidados é o secretário de Educação do Estado do Amazonas, Luiz Castro, que falou para nós agora há pouco que está vindo aí uma semana importante de combate ao bullying. Secretário, quando é que começa essa semana? Na realidade, começamos ontem, sábado foi o dia nacional anti-bullying e ontem no IAA fizemos uma cerimônia, o lançamento de um vídeo com depoimentos de alunos da rede pública estadual, alunas e aluno, comentando o bullying de que foram vítimas e sensibilizando seus colegas das escolas para não cometerem o bullying. Bullying não é brincadeira, bullying é uma coisa séria, é um desrespeito, a gente tem que respeitar e tem que ter uma atitude positiva entre os estudantes e também com os professores. Então, esta semana é uma semana em que todas as escolas do Amazonas, da rede pública estadual, estarão desenvolvendo a sensibilização, mostrar que não é legal, que não é bacana, que é bom você tratar o seu colega com respeito, respeitar as diferenças, trabalhar um ambiente de saúde mental, de paz, de harmonia dentro das escolas. A Seduc também prepara já algo, como campanha, por exemplo, em relação a assédio contra alunos? Pois é, a campanha anti-bullying já serve como referencial de um trabalho mais amplo de enfrentamento, de prevenção à violência. E nós estamos criando, esta semana, a coordenação psicossocial da Seduc, que vai atuar na prevenção à violência nos diversos campos, no enfrentamento do bullying, na prevenção da violência sexual e todo tipo de violência que pode atrapalhar o ambiente da escola. São psicólogos, assistentes sociais que vão trabalhar em conjunto com pedagogos, com professores, com gestores, com os demais servidores da educação e, principalmente, com os alunos e com os pais e suas famílias. Secretário, falando sobre a situação da data base dos professores, como é que está essa situação? A gente soube que o sindicato realiza, no interior do Estado, encontros para com os professores de lá também. Como é que ficou isso até o momento? Reajuste que o Estado pode oferecer à categoria não aceitou, que é algo a mais, e o Estado contrapõe de que maneira? Bom, o Estado encontrou meios que não são proibidos pela LRF de dar ganho reais. O principal é o da progressão horizontal. Então, com mais 2%, nós teremos 5,93%, praticamente 6% de aumento nos salários. A reposição no salário em si, sem progressão, ela não pode ir além da inflação por uma dificuldade legal, por um óbvio se legal. Mas nós colocamos todas as outras pautas, inclusive as progressões verticais, a discussão com o interior sobre auxílio localidade, a questão fundamental do plano de saúde, que foi um resgate do atual governo, e muitas questões que são relacionadas a interesses e direitos específicos, como o do vale-transporte aqui na capital. Portanto, nós estamos sempre abertos às negociações, aos entendimentos. O sindicato sabe disso, nosso tratamento é respeitoso, e nós vamos continuar dialogando, e dizendo para os nossos colegas professores e os demais servidores da educação. Este governo, já com a reposição de janeiro, de 9,38%, com a reposição agora retroativa ao mês de março de 3,93%, e com a progressão horizontal, e não falo nem na vertical, que é por titularidade, por avanços acadêmicos, já está garantindo mais de 15% para todos os professores num único ano, o que de fato é inédito no Brasil. Estados que estão oferecendo 6%, 7% são exceções. O Amazonas fez um esforço muito grande em respeito aos professores, e vai continuar fazendo esse esforço com muito diálogo, com muito respeito, com atenção também nas escolas, visitando as escolas e procurando desenvolver um trabalho pedagógico mais amplo. Com essa situação que chega a mais de 5%, a categoria tende a aceitar? Olha, eu acredito que a maioria dos professores, dos servidores da educação, inclusive os servidores da área técnica, com quem nós estamos dialogando, merendeiras, vigilantes, o pessoal da área administrativa, acredito que a absoluta maioria dos professores entendem que o governo está fazendo um esforço dentro das suas possibilidades. E que nós estamos com a pauta em aberto para as ações de médio prazo, que são muitas e são importantes, inclusive a rediscussão do plano de cargos, carreiras e salários, que é uma das aspirações mais importantes da categoria de servidores da educação. Eu acho que tudo é questão de dialogar, de conversar, de entendimento. Acho que não há um impasse. Há pontos de vista, às vezes, diferentes, há dificuldades legais, mas, ao mesmo tempo, uma grande boa vontade do governo do Estado de dialogar. Muito obrigado pela participação do senhor e conversar conosco aqui. Eu que agradeço. Um abraço a todos. A equipe do Atual vai continuar acompanhando esse dia aqui de eventos na SUFRAMA, com o foco voltado para o Tribunal de Justiça, as chamadas audiências também. Daqui a pouquinho, mais informações. Atual, cinco anos, compartilhando a verdade.